Sai da minha reta, não com filme ninguém Dentro da revolta, toca nos cobaias, beat jogando na cara Da mira, do flash, da fama, nós metemos na acha Se faz, nasce, trova, nas melhores e voar E tu faz stories, postando minha cara E tu faz stories, postando minha cara E tu faz stories, postando minha cara E tu faz shows, postando minha cara Tchau, tchau. Tchau.